Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês novas informações sobre a história do Albedo e um pouquinho sobre a história da 2.3 do Genshin Impact. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Eu tenho certeza que muitos inscritos aí ficaram viajando quando eu falei Zera e não Genshin Zera. Se você não sabe, eu tenho um canal novo chamado Zera Verso e eu tô me chamando de Zera agora, tá? Aqui no canal, tanto aqui como lá no canal do Zera Verso. Esse canal do Zera Verso mais focado em gameplay de jogos na pegada ali no estilo anime. Então, se você se interessar, vou deixar o link desse canal aqui no escário, tá? Sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo agora! Na atualização 2.3 do Genshin Impact, nós tivemos um super evento envolvendo o Albedo e muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre a história desse evento. Como é de costume, hoje eu vim trazer aqui pra vocês as principais informações sobre a história da 2.3. Então, vamos começar falando aqui sobre o Albedo. Nesse evento da 2.3, foi confirmado que o Albedo é um homúnculo, um humano artificial, que foi criado pela alquimista Hinedonti. Mas, isso já não tava confirmado, Zera? Você já não tinha falado aqui no canal? Não de forma explícita. Pras pessoas que leram a história do Albedo, isso já tava mais do que na cara que ele era, sim, um homúnculo. Só que a Mihuiô agora confirmou claramente. Quando o Albedo foi criado, quando o Albedo surgiu, Canerian já não existia mais, tá? Então, ele não tem nenhum tipo de memória desse lugar. E sobre a Hinedonti, a mestra do Albedo, ela é, sim, o alquimista Gold e foi ela que fez os monstros do abismo que se espalharam ali pelas sete nações. E aí, com essa informação, né? Com essa revelação de que Hinedonti e Gold são a mesma pessoa, a galera ficou dizendo, Zera, a sua teoria do Magnum Opus caiu por terra, macho. Tudo que tu falou, não, não é mais verdade. Porque Hinedonti não pode ser, não pode representar ali o Migreiro e tudo mais. Mas, não tem nada a ver. A teoria só ficou mais forte depois que a gente ficou sabendo aí que Hinedonti é Gold. Agora, faz mais sentido ainda o Albedo nos levar até Gold, que é sua mestra. A única coisa que mudou na minha teoria é que agora Migreiro pode representar um outro personagem que eu só vou falar no final desse vídeo. Se você tá boiando com essa história aqui que eu tô falando, da teoria aí do Magnum Opus e tudo mais, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre a história do Albedo e uma teoria também que eu fiz sobre esse personagem. Lá eu expliquei nesse vídeo tudo bem direitinho. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra você assistir depois. Agora, voltando para a história da 2.3. Aparentemente, a Gold tinha dois projetos. O do humano artificial e o do super monstro do abismo. Esses dois projetos foram concluídos e deles nasceu dois seres milagrosos. O Albedo e o Durin, sendo o Albedo a maior criação de Gold. A própria garra fantasmagórica oculta, que é aquele item que dropa lá dos caninos da fenda, diz o seguinte. Todas as maravilhas do mundo não são comparadas com Cretáceos. Cretáceos é o Albedo. Logo, ele é a maior criação de Rinne D'Ontir. Durin e Albedo não são as únicas criações de Rinne D'Ontir. Ela criou muitos monstros depois que Canerian foi destruída. Meio que como uma forma da Rinne D'Ontir se vingar dos deuses pelo que eles fizeram com sua nação. E um desses monstros que Rinne D'Ontir criou foram os caninos da fenda. Uma coisa engraçada é que os caninos da fenda não foram criados de forma intencional. Pela descrição do chifre do rei canino, a gente entende que Gold fez essas matilhas, esses lobos aí brabíssimos do abismo, defeituosos, meio que como se fosse um teste. Eu imagino que ela experimentou muito os seus poderes, criou vários tipos de monstros, pra só depois criar o mais forte e o mais brutal de todos, que é o Durin. Durin era um dragão absurdamente forte. Sério, muito mesmo. Tanto que teve que ser ali o Ventil de Valen pra poder lutar contra ele. Eu tenho certeza que se não fosse o prego Skyfrost de Celeste, que caiu ali na espinha do dragão, a corrupção do Durin, essa maldição que ele exala, né, que exalava, ela com certeza teria se espalhado ali pelas terras de monstros. Certo, falei sobre o Durin, falei sobre as criações de Rinne D'Ontir, né, os caninos da fenda, agora vamos falar sobre o maior projeto de Gold, que é o projeto do humano artificial. Através desse projeto, Rinne D'Ontir queria criar um homúnculo. Ela tentou fazer isso várias vezes, mas ela nunca conseguia, né, criar esse humano artificial. Na verdade, ela conseguia, só que os homúnculos que ela criava era tudo defeituoso, e é por isso que ela descartava eles. Um desses homúnculos defeituosos é o Albedo Impostor, que aparece na história da 2.3 do Genshin. Esse impostor, ele foi devorado pelo Durin, ou seja, ele tava ali com algum defeito, não sei qual era, e aí a forma de descarte dele foi justamente o Durin, tipo, engolindo ele. Mas, por algum motivo, eu não sei exatamente o que foi, o que aconteceu. Quando o Durin morreu e ele caiu lá na espinha do dragão, esse impostor que tava na barriga dele, ele conseguiu voltar à vida através do poder do dragão. E quando ele voltou à vida, ele começou a observar as pessoas que estavam ali na espinha do dragão, inclusive o próprio Albedo. E ele ficou chocado com o Albedo. Por quê? Porque o Albedo, ele era humano artificial, e as pessoas acolhiam ele como se fosse um humano normal. Então, meio que esse impostor, esse Albedo Impostor, ficou chocado como as pessoas tratavam o verdadeiro Albedo. E meio que ele ficou com inveja disso. Ele começou a sentir, queria sentir essa mesma coisa que o Albedo sentia. Ele queria ser tratado da mesma forma, que as pessoas acolhessem ele da mesma forma. E é por isso que ele decide elaborar um plano para substituir o Albedo. E é aqui que nós entramos na história da 2.3. Para substituir o Albedo, o Impostor faz o seguinte, ele rouba os papéis de alquimia do Albedo, que estava lá no laboratório da espinha do dragão, e aprende a usar a alquimia. E isso daqui já é muito estranho, porque o cara pegou os papéis, viu lá o negócio e aprendeu no instante. Só que o Albedo disse que ele era muito inteligente, porque ele conseguiu isso. Só que eu acho estranho ainda. Enfim, ele aprendeu a usar a alquimia através dos papéis ali do Albedo, e meio que ele mudou a sua aparência para se parecer com o Albedo. Depois disso, ele foi atrás de uma flor gigante. Se você não sabe, as flores gigantes são aquelas plantas que meio que conseguem mimetizar, elas conseguem imitar outras formas de vida. É por isso que quando você está ali no mundo jogando, você pega uma flor doce, aparece uma flor gigante do nada, porque aquela flor gigante estava imitando uma flor doce. Enfim, esse Albedo Impostor pega uma flor gigante, corrompe ela, utilizando os poderes ali do Dorin, que de alguma forma ele consegue utilizar, e também usando seus conhecimentos da alquimia, ele cria o terceiro Albedo, o Albedo planta, eu vou chamar assim. Tá, então a gente tem um homúnculo defeituoso que assumiu a forma do Albedo, e uma planta mutante que assumiu a forma do Albedo. É exatamente isso. A intenção do Impostor era utilizar esse Albedo planta para enganar o Albedo verdadeiro. Ele queria que o Albedo verdadeiro pensasse que quem roubou as suas anotações de alquimia foi essa planta mutante. Então, depois que o Albedo verdadeiro matasse essa planta mutante, ele ia abaixar a guarda, e é aí que o Impostor ia entrar em ação, matando o verdadeiro Albedo e tomando o seu lugar. Vocês sabem que o Impostor fez tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Desses negócios aí do plano dele. Mas ele não conseguiu fazer nada com o verdadeiro Albedo, e um dos motivos para ele não conseguir fazer isso foi justamente o viajante. Ele até tentou enganar o viajante naquela parte lá do primeiro ato, quando ele começa a conversar lá com o viajante e tal, mas ele sabia que o Traveler conseguia distinguir quem era o verdadeiro Albedo e quem era o falso. Então sim, na história da 2.3, nós tivemos três Albedos. O Albedo verdadeiro, que é o que a gente conhece, o Albedo Impostor, que é um dos projetos ali do humano artificial, um homúnculo que foi descartado, que depois voltou à vida aí e assumiu a forma do Albedo, e nós temos o Albedo Planta, que é uma planta gigante, mutante, que conseguiu assumir a forma do Albedo também. Bom, eu achei essa história toda aí muito bizarra, mas eu gostei, tá? Ainda bem que eles colocaram essa parte do homúnculo, pelo menos acrescentou um pouco mais na lore do Genshin. Se ficasse só na parte lá da planta, que na verdade o cara que estava se fazendo ali pelo Albedo era uma planta, eu acho que ia ficar mó chato, né? E no final da história da 2.3, aconteceu duas coisas muito estranhas. A primeira delas é o pai do Joel, o Joseph, que apareceu do nada. Algumas pessoas teorizavam que esse cara, ele tinha morrido, mas não tinha nada confirmado, tá? Porque é o seguinte, o Joseph, ele é um aventureiro, tá? Que estava ali perto da espinha do dragão, e que deixou o seu filho no acampamento e disse assim, ó, eu vou ali na espinha do dragão, vou explorar, depois eu volto pra pegar você. Então, ele prometeu isso, né? Que ia voltar pra trazer o seu filho, mas ele, o filho dele ficou esperando, mas ele nunca voltou. O viajante tentou ajudar o menino, tentou ajudar ele a encontrar o seu pai, o viajante ficou ali na espinha do dragão, né? Isso foi em outra quest, viu que o Joseph ficou ali na espinha, deu comida pra raposa, não sei o quê, mas a gente não conseguiu achar o seu paradeiro. E aí, meio que a gente entendeu que ele tinha morrido, mas isso não estava confirmado mesmo. Enfim, do nada, esse cara voltou nessa história. E eu já vou dizer aqui pra vocês que esse Joseph aqui não é o pai do Joel mesmo, eu acho que ele é o impostor. Por que eu acho isso? Primeiro, porque esse Joseph, ele parece que não se lembra muito bem das coisas, do que aconteceu, e aí a Miyoyo, o que é que a gente acha que foi porque ele bateu a cabeça, e não sei o quê, só que tem uma coisa muito estranha. No primeiro ato da história da 2.3, o impostor, o Albedo impostor, ele tentou levar o Joel, né, o menino lá do filho do Joseph, até uma parte deserta da espinha do dragão, que é um local onde tem muitos monstros. E aí eu fiquei pensando, será que o impostor não tentou pegar o Joel e botar ele lá no... matar ele mesmo, pra assumir a forma dele, e ficar ali se entrosando com os seres humanos? Mas ele não conseguiu, justamente porque a Eula interviu, e aí ele decidiu assumir a forma do pai do menino? Taseira, mas como assim, macho? Como ele poderia assumir a forma do Joseph? Se você não disse aí que ele era um cara que sumiu e tudo mais, bom, vocês sabem que quando o impostor, ele voltou à vida, através do poder do Dorin, ele meio que começou a observar as pessoas ali da espinha do dragão. Ele pode muito bem ter visto o que o Joseph fez, né, que alimentou as raposas, que não sei o quê mais, e agora tá dando uma de doido aqui, dizendo que é o Joseph. A gente pode até pensar que não é o impostor, e é uma planta mutante, mas aí eu não consigo entender a motivação pra isso. Pelo menos o Albedo planta, que o impostor tinha feito antes, faz sentido porque ele queria enganar o Albedo pra depois matar ele ali. Só que o Joseph, eu não consigo entender a motivação de ser uma planta, por isso que eu acho que não é uma planta, é o impostor mesmo. Ok, além disso que aconteceu aí, né, do Joseph aparecer, tem outra coisa estranha também que aconteceu, e essa daqui foi justamente no finalzinho do ato 3, quando o Albedo começou a conversar com o viajante, e ele apareceu sem marca, que isso era uma característica do impostor, e depois a marca apareceu do nada. E aí ele ficou dizendo, meio que dava a entender que ele tava trolando, que ele tava brincando com o viajante, não sei o quê, pra ele ficar alerta, mas eu não caí nessa história não, viu? Aquele Albedo lá não era o verdadeiro não, era o impostor. Não faz sentido o Albedo, ele conseguir tirar a sua marca de nascença, isso não é normal. Pra você que não sabe, essa marca surgiu justamente quando a René Dompi, ela inseriu uma fonte de energia externa no Albedo, né, num buraco lá, eu acho que tava no pescoço dele, e quando ela inseriu essa fonte de energia externa, esse buraco fechou e formou a sua marca de nascença, que é aquela estrelinha lá. Então não faz sentido uma pessoa conseguir tirar a sua marca de nascença. Não faz sentido. O único que consegue fazer isso é o impostor, já que ele consegue mudar a sua forma. Tanto que na quest todinha, quando a gente vê o impostor, né, quando a gente vê o Albedo impostor, ele tá sem a marca, porque ele queria ali ser um humano perfeito. E eu falei pra vocês lá atrás, no começo desse vídeo, que agora eu imagino que dentro da minha teoria do Magnum Ops, o Nigredo é uma outra pessoa. E essa pessoa é justamente o impostor. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Deu um trabalhinho da bexiga explicar esse negócio aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixem a sua dúvida aí nos comentários, beleza? que eu posso responder depois. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.